Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando aqui pra você, tô aqui com o Ricardo Costa e hoje a gente veio fazer uma live aqui na casa dele, mas a internet não funcionou e a gente ficou super chateado aqui. Nossa, mais cara, mais. Mas a gente tá modelando aqui esse conteúdo, fazendo um resumão pra que você possa consumir esse conteúdo e serve de exemplo também alguns fatores externos a gente acaba não controlando e mesmo assim a gente precisa seguir nosso caminho. Não pode parar. Não dá. Imprevistos acontecem e isso não pode parar a gente não. Com certeza. E a gente falou em resumos de marketing digital, produtividade, os dois, na verdade tudo caminha junto com a produtividade. Esses dias de hoje, Franklin, nunca se falou tanto em produtividade, né? A instabilidade econômica, o cliente não fecha, então a gente tem que ser muito assertivo e empenhar os nossos esforços exatamente naquele que vai gerar resultado. Exato. Então a hora de ser produtivo é agora, mais do que nunca. Com certeza. E eu ainda digo mais, eu acredito que a produtividade, quando a gente fala de ferramentas, de marketing digital, quando a gente fala de marketing digital a gente não só fala de ferramentas, né? É um conceito mais amplo. Mas a gente pode colocar que o marketing digital é uma ferramenta de produtividade. Sem dúvida nenhuma, cara. Acho que o corretor que está antenado hoje, o corretor que está ligado no que está acontecendo aí em volta, em ferramentas para alcançar mais resultados, se ele não estiver enxergando o marketing digital como uma ferramenta de diferenciação, ele já está atrasado. Com certeza. E você, particularmente, tem trazido esse tema à tona, principalmente na nossa praça, na nossa região, né? E só não vê quem não quer. Exato. Só não está atento quem não quer, porque está nos nossos olhos, está gritando. O mundo hoje se move online. Com certeza. E quem sair na frente, quem se ligar nisso logo vai sair na frente. Uma coisa que eu sempre digo é que, por que utilizar o marketing digital? E eu coloco também como algumas chamadas de alguns conteúdos meus, é que você consegue minimizar, queimar etapas. Queimar etapas de um processo de venda, vamos dizer assim. Então, você pode utilizar algumas ferramentas, porque, como eu até comentei no treinamento anterior, existe uma fatia de 10% e uma fatia de 90%. Os clientes que estão interessados, é a maior... Assim, os clientes que hoje vão comprar são de 10%. Sim. O cara que está decidido. Mas 90% ele está naquela pesquisa. E é de extremo importância a gente saber lidar e saber filtrar os clientes no atendimento para que a gente consiga produzir mais. Exatamente. É quase impossível hoje imaginar alguém sem uma conta de Facebook ou Instagram ou qualquer outro tipo de rede social. E quando eu utilizo o marketing digital, eu estou encurtando a distância entre o cliente e o meu serviço, de fato. Então, eu preciso que ele considere aquilo que eu tenho e aí eu planejo uma ação, eu produzo uma ação dentro do marketing digital para que o fim seja trazer o cliente para a minha mesa. Exato. E aí, alcançar, e aí eu viver o resultado da produtividade. Exato. Que é quando eu tenho a oportunidade de medir o resultado daquilo que foi produzido, que passou por um processo de produção até chegar no resultado. Com certeza. Então, tem mais alguma coisa para compartilhar com a galera? É importante lembrar, Franklin, que é exatamente isso que eu falei agora. Produção não é a mesma coisa que produtividade. Sim. Produção é aquele momento que você prepara tudo, que você se prepara desde o objetivo até o resultado final, que este resultado final será o supra-sumo daquilo que será a sua produtividade. Com certeza. Ou seja, produção é preparar algo para entregar ao meu cliente e produtividade é o resultado final que você me traz. Sim. Está certo? Lembrando que, só mais uma coisa, a menor parte do conjunto da obra é a produção. Principalmente nesse momento de instabilidade, onde eu preciso agir mais e agir rápido. Com certeza. Um detalhe aqui, só para a gente finalizar, eu utilizo algumas técnicas de produtividade e eu quero compartilhar aqui com você por quê. Quando a gente fala de marketing digital, a gente tem aí diversas ferramentas que a gente vai ter que utilizar. E muitas das vezes, por exemplo, o WhatsApp, se você não souber organizar e saber como lidar com isso, você não faz nada. É um ponto. E eu assisti a uma palestra ano passado e o cara falava, eu vou falar duas coisas aqui, acho que três. A primeira é, separe momentos dentro do seu dia para você olhar o seu WhatsApp. É claro que depende muito do que a gente está falando da sua meta, né? Se a sua meta é, literalmente, estar disponível naquele dia para receber os clientes, você não vai fazer isso. Mas se, por exemplo, você está produzindo um conteúdo digital, por exemplo, e você precisa focar, separe, por exemplo, de manhã às oito e às dez. De tarde, dois horários também. Blocos de horário para que você responda. Porque ele comentava o seguinte, se você deixa seu WhatsApp tocando, você se torna agenda dos outros. É, é verdade. Por quê? Porque você vai ser notificado na hora que a outra pessoa quis e não quando você quis. Exatamente. E você não consegue, acho que isso, até mandei um áudio hoje na minha lista, uma pessoa me retornou falando de uma questão que acontece quando a gente tem toda essa evolução do digital, que as pessoas ficam mais ansiosas, as pessoas não conseguem ver o celular tocar e não ir até eles e aí precisa a gente saber lidar com isso, dentro dessas ferramentas, para que a gente não perca em produtividade. Exatamente. Eu vi uma frase uma vez que dizia o seguinte, quem não tem agenda, entra na agenda dos outros. De fato. Não adianta. E a internet, se bem utilizada, ela é um aliado perfeito para o corretor de imóveis. Sim. No entanto, se ela não for bem utilizada, ela vai roubar todo o teu tempo. De fato. E tempo de corretor é precioso. O corretor de imóveis precisa saber usar bem o seu tempo. E conteúdos desnecessários, conversas desnecessárias, WhatsApp em grupos de piadas, grupos de... Aquilo que não vai acreditar, isso rouba o seu tempo. Exato. Exato. Nesse processo de criar um objetivo para ser mais produtivo, você deve levar em consideração quando, como e o que você vai ver no seu WhatsApp, por exemplo. Toda hora clica ali e aparece ali que alguém falou. E o WhatsApp tem que ser o seu aliado e não um vilão. Exato. Que pode ser um ou outro, a depender da forma que você trabalha com ele. Exatamente. E, por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas, por exemplo, se eu desfoco do que eu estou fazendo, eu demoro para focar. E se eu desfoco, eu demoro para voltar. Tipo assim, eu estou produzindo ali. Se alguém me ligar e eu desprender a atenção daquilo, eu levo um tempo para que eu volte ao chamado flow, como muitos dizem. Você está naquele momento. Então, isso quando você começa a fazer, aí uma pessoa ligou, uma pessoa falou, mandou o WhatsApp, você chega no fim do dia com aquela sensação de que não fez nada, cansado. Se você botar no papel, o que foi que você produziu de fato, você vai se surpreender. E não se engane não, Franklin. Muita gente, muito corretor de imóveis, chega no final do dia com aquela sensação de que não fez, que poderia ter rendido mais. Exato. Quando chega no final do dia, ele vai ver que perdeu muito tempo olhando conversas innecessárias, artigos innecessários em Facebook e fazendo qualquer outra coisa que roubou o seu tempo. Exato. É muito comum. Isso aí não precisa ser nenhum expert para saber disso. E é preciso tornar a internet um aliado. Isso. E não um vilão. Exato. Só mais uma, porque eu acho que o vídeo já está ficando um pouco grande, né? Uma outra ferramenta é você utilizar um bloco de notas simples para que você é chamado depósito de tem que. Já ouviu falar nisso? Não, não como que eu vi. Você já viu aquela pessoa que chega para você e fala assim, a gente tem que fazer isso. Nossa. A gente tem que fazer aquilo. Não solta a gente para fazer isso, Franklin. E isso, o que é que faz? É que começa a conversar. Não, pô, aquela coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí leva 200 anos falando isso e não serve para nada. É. E às vezes tira de um momento que podia estar produzindo, fazendo algo que fosse te dar um resultado para falar de tem que. O que é que você faz? Separa, vê o tem que. Você separa isso no bloco de notas e você separa uma ou duas vezes na semana para você olhar o tem que. E às vezes, eu comecei a praticar isso, às vezes, o que você falou que tinha que fazer, você nem tem que fazer mais. É. Eu penso, Franklin, que nem tudo que é urgente é prioridade. Entendi? E muita gente confunde o que é urgente de prioridade. É. Eu achei muito interessante isso que você falou, que a gente não tenta, às vezes, nós fazemos isso e não sabemos o que estamos fazendo. Separamos coisas que julgamos ser urgentes, que passaram-se minutos e nem lembramos mais. Ou seja, é preciso saber se diferenciar, que nem tudo que é urgente é importante. E eu friso muito nisso, cara. O tempo do corretor de imóveis é precioso e ele precisa saber aproveitar da melhor forma possível. E a pessoa que não aplica a produtividade, ela está perdendo muito dinheiro. Perdendo dinheiro, perdendo chances, perdendo oportunidades, perdendo negócio. E termine. Tudo, 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 tudo está interligado. E você terá uma produtividade incrível quando você aprender a ser disciplinado. Tá certo? E a disciplina, ela não é medida pelo que você já fez. Ela é medida, Franklin, pelo aquilo que você deixou de fazer. Isso é muito importante. Fazer 95% do que foi planejado, ninguém vai lembrar. Você será julgado e medido pelo 5% que você não deixou de fazer. Pessoas disciplinadas não deixam de cumprir sua tarefa 100%. Quando a gente fala de disciplina e de produtividade, o que a gente precisa aprender é dizer não. Muito difícil. Literalmente. Porque muitas vezes algumas pessoas vão te solicitar, algumas pessoas vão te ligar, vão te falar Ah, me ajuda nisso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E é complicado dizer não. Franklin, o não, quando dito na hora certa, ele é libertador. É, de fato. O profissional da área de vendas, eu estou sendo bem abrangente agora, quando ele aprende a dizer não na hora certa, ele economiza tempo, ganha mais, a probabilidade de ganhar mais dinheiro e de, literalmente, quando ele consegue aprender a dizer não da forma correta, é o momento que ele aprendeu que nem tudo que é urgente é prioridade. Exato. Isso é um divisor de águas na vida de quem quer ser produtivo, quem quer ter mais resultado. Isso é fundamental, literalmente, um divisor de águas. Porque o que acontece, às vezes, as pessoas acham que por ser corretor de imóvel, a gente tem que fazer tudo e precisa saber de tudo. Às vezes o cara, até a gente conversou sobre isso. Já, já. Você trabalha focado em lançamentos. Só lançamentos. E a pessoa liga para o Ricardo, Ricardo, estou produzindo de uma casa em tal lugar. O cara acha que você precisa saber tudo. E o cara que sabe tudo, não é especialista, precisa ter um cuidado. Você precisa ter um conceito geral de tudo para que você consiga. É importante isso. É muito importante. Mas você precisa se especializar em alguma coisa, porque senão você não consegue fazer tudo da melhor forma possível. Não é nada mais seguro, Fred, não é nada mais positivo do que você dominar determinados tipos de produtos. De produto ou de empreendimento, como se dizia chamar. Como você falou, é importante sim estar atento a tudo e saber noções básicas de vender um terreno, de vender um apartamento, de vender carro, imóveis comerciais. Mas, quando você se torna especialista em algo, até para o seu cliente sentir essa segurança que você passa, é fundamental para o fechamento do negócio. Sem dúvidas. E são os detalhes que fazem a diferença. Faz toda a diferença. Exato. Até porque quando o cliente procura, ele já foi na internet, já foi no site da construtora, ele já sabe tudo. Mais que você. Muito mais que você. Mas se tornar especialista é algo importante e vai fazer diferença no seu dia a dia. Vai ser um diferencial para você. Show de bola. Obrigado e te vejo no próximo vídeo. Ricardo, um abraço. Valeu, Fred. Show. Obrigado. Obrigado.